Maria Bonique, nossa Lampião Muito bem, minha linda Boa noite Tudo bem? Deixa eu pegar aqui o microfone Aqui, pode ligar Que maravilha, que honra Muito obrigada pelo carinho, pelo convite Por estar aqui com vocês, gente Que lindo, maravilhoso Eu te acompanho teu programa, viu? Maravilhoso, parabéns Por a pessoa que você é, viu? Obrigada, mãe Tá, olha, eu conhecia tá, olha É um prazer também, né? A gente ter recebido esse convite De vocês aí A TV CDK Então é uma honra estar aqui junto com vocês É uma grande honra ter vocês aqui Obrigada E que maravilha, Ana Agora você tá em dupla É, agora a Maria Bonita E o Lampião Não tá sozinha, não Bem protegida, né? Agora tá muito mais me acompanhando, né? É, do parceiro de trabalho, né? Também do trabalho Então eu tô A gente vai dar um abraço pro Cassi Bíblia que tá lá nos assistindo, né? Todos os internautas que estão lá assistindo a gente lá Olha, gente Obrigada aí, viu? Tá sendo transmitido aí no meu Facebook Isso, maravilha, viu? Que lindo E deixa eu perguntar Quanto tempo vocês estão em dupla agora? Faz muito tempo? É, faz o quê? Uns três anos, né? Não, desde 2017, né? Que a gente começou no SP Forró, né? E a gente já fazia É, 2017, mas assim A gente começou assim Mas assim Lampião e Maria Bonita Uns três anos É, uns três anos mesmo Mas pra valer Do show, um palmo É, assim mesmo, né? Que legal, Ana Então vamos tocar a nossa primeira música? Vamos lá Pode soltar aí, produção? Solta aí pra nós Ana Freire E Ju A gente mais A gente mais Obrigado.